Então agora vamos ganhar a outra, porque estamos aqui com a dupla maravilha, não é? Exato. Não tenho medo. Tem tanta gente, mano! Opa! What the fuck? E ficou a 16! 32! Ficou a 8! Ele ficou a 8! What? Ele está a quanto? A 6! Bem, tu é que escolhes. Como que tu és eu próprio? Não, não, não. Quando tu és o convidado, tu é que escolhes. Epá. Atenção que se a gente morrer, fica ao teu critério. Pois, é um bocado complicado. Vamos ao parquinho. Para brincar um pouco. Ok, está aqui um. Pronto, morto. Tem um gajo aqui na minha casa. Vou contar com que tu mates. E gajos meio. Ok, táticozinho azul é bacana. Está aqui um morto. Eu já te vou ajudar. Ok, não tenho aqui mais nada na minha casa, eu vou ter contigo. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui o gajo. Ai ai! Open aí! Morri! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Está aqui, está aqui! Eu estou aqui! Aqui, olha o peito de mim! Olha o peito de mim! Atravo-te aí! Onde me? Up! Daddy! Up! Ok. Fudeu. Força de Lupin! Que suete, meu! Ai, eu acho que construí um prédio, amor! Entra aqui! Vai para si, vai para si! E não! Porra! Para Lupin! Não! Não! Eu ganhei o jogo e só puxei daquela assim. Que merdem! Eu ainda não tenho armas, o meu drop foi ridículo. Olha, tenho aqui uma arma para ti. Há um gajo ainda a cair, mano! Epá! Livaaa! Ai, eu estou muito a sura, aquele! Oh, puto! Eu ia acertar, tu fizeste a escada à frente! Morto! Morto! Oh, mano! Wtf! Em vez de estar a partir, estou a pescar o telhado. Muito bem! Lupino e... Tutoriais, 10, 10. E aí? Tutoriais, Lupino e Tutoriais. Lupino e Tutoriais. Oh, era grande a canal do YouTube. Fala, galerinha! Hoje vou-vos ensinar a pescar o telhado. Como vou fazer isto? Ainda não sei, mas vamos descobrir. Caralho, tem uma batida ali! 70 mil likes ensina a pescar um carro. Corta-seis! Ok, aquele gajo está muito. Oh, o Banan X. Oh, o Banan X gosta de construir. Para de construir, animal! Vou levar balas lá do fundo. Estou a ver, estou a ver. E isso mata, mata, mata. 21. E este? E o Banan X? What the fuck? O Banan X? Oh, subiu! Oh, está aqui! Quem? O gajo? O Banan X? Vai a bola! Morto! O gajo está ali a vir! Eu não sei se o Banan X ainda está aqui. Oh, está aqui! Ah, o Banan X estava ali. Onde é que ele está? Está ali uma pistola lendária. Que épico! 76! Ah, 75 aliás! Anda! Espera aí que eu estou-me a curar. 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 Onde é que está? Aqui em cima. Só não me deixe-me... Mota! Não! Foi quase! Está ali é o me deixo a arma. Aia puuu! Pá! Vamos tentar cair num sitio onde haja muito lute. Vamos ao Parque Agraravel. Oh, não, não, não... Caí numa casa onde não há baús. Onde supostamente há. Estou tramado. Estou... Não há baús, mano! Pumple! PAMP! UF! Olha isto, olha isto! Revolverzão! Eu gosto de bailar lá pegar no revolver! Vai vamos usar a punk! Oh my god! Essa arma é um absurdo! Boa! Oh no! RONDE! 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 50 gajos aqui meu! Vamos matar uma merda! 40 na cabeça! Pronto matei! Tô a viver o Lupino! Oh meu deus! Não! Alguém está a lutar contra as fotos! Ah estou a ver! 40! Morto! Olha o coisinho! Oh meu deus! O vira vira! Não! É o coisinho! Eu batizei ele de coisinho num vídeo meu! Portanto ele fica o coisinho para sempre! É o coisinho então! OLHA O COISINHO! Foi naquela season que eu vi o vira vira! Mítico! O que é que eu estou a fazer assim? Tu vi isto? Mano eu estava a ver tipo a não fazer nada! E eu ali... Vais disparar ou não? Eu estava nas armas erradas! What the fuck! Eu estava a disparar de... Sei lá! De arpão! Mas vamos a procurar demais! CT1! Ahia! CT1 na cabeça! Porra! Eu estava a Morto! Ok這裡 minha mira... Isso ficava um bot... Tô a sair! Oh meu deus! Eu não estou a Aí methane! A drum gun, quão だördeal? F*** você, você pequena m********* Morto? Espera aí Estou a 1 WTF WTF Ai mano, está-se a curar NÃO É este jogo, é este jogo Eu confio que seja este jogo também Queres que ir aqui? Sim, é a casa dos sweaties É esta que a gente vai matar muitos e ganhar Que eu não quero só ganhar, eu quero ganhar e matar Aqui uma shotgun Será que caiu aqui alguém? Ok, devemos aceitar só para nós, bora Estou-me a disparar Ok Epá, leave me alone Morto Onde é que tu vais, não fujas, deixa-me saber onde é que é o teu mate Onde é que ele está mais f***? Eu vou levar a TOTICAL, que se for dar a pump nós Agora estou-me a disparar do arbusto Não dá para ver Ainda vai aqui para esta escada Não sei se isto era coisa dos feties, então Tem-te de saber como é que é Fiquem muito à toa Este jogo vai ser nosso, não vai? Eu tenho certeza que não Bora, vamos apanhar um carro e apanhar gajos e matá-los a todos Quê? Vai gajos aqui Seguindo sweat ainda por cima Morto Oh merda Era bot Pronto Opa Vamos ganhar de certeza Olha gajo aqui Um gajo ali Epa É que nós estávamos na safe e vazamos na safe, tens noção disso Burro O que é isso que o carro não nada? Ué Final Epa É que o gajo tirou tipo 40 30 e tal Ah então toma aqui Isto é muita agressividade Mano Ai 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 Wind, tu leva a guardar Eu também estou morto Por que você me bullying? Eu acho que foi a fugir daqui Falhei Estou a sua, estou a sua Apeninha, apeninha 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 Lupine, não morres Costou aí, só costou Não Era muita gente e é tudo sweat Pode ser que eu ainda consiga Epa O gajo está na merda O gajo está na merda Pô Morreu Bora, bora Dá vale-me gajo, né? Ui na sweat is out Ao vivo E aí o gajo está completamente a dormir Derruba, derruba, derruba Como é que não morreram? Estou a ver Olha ali a portinha Ai merda Ah, porra Pergazinho Pressiona as gajias Ó É que ele está na... É aí que ele está tão acerto É aí 52 Marro Cristo O que é esta bugareta? Parece um jogo de arena Diz na noite, m**** Diz na noite, m**** Muito bem, maluco O que? Controle a pele Pega as minas Que intensidade este Que intensidade mesmo O que? Eu ouvi praticamente qualquer coisa Ah espera, ela está assim Oda-se Estava com o poder Estava com o poder Morto? Vou usar o poder Uma dádiva dos ninjas Eu confio Eu confio Quê? Não está Tira esta boa vida ao gancho Pelo amor Boa mano Ganhamos carasas Que intenso mano Ganhaste 11 mano 11 Conseguimos Quero também agradecer a quem usou o meu código Já sabem, espero que tenham gostado